Por que analisar corridas te dá segurança na hora de operar? É esse o assunto do nosso vídeo de hoje. Roda a vinheta! Bom, antes de dar continuidade nesse vídeo, pessoal, não se esqueçam, deixem seu like, compartilhem esse vídeo, no mínimo com todo mundo, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que você seja notificado toda vez que a gente subir novos vídeos. E no final desse vídeo, deixe aqui o seu comentário sobre esse assunto para que possamos discutir sobre ele. Bom, pessoal, dentro da nossa empresa, todos os traders sempre trabalhavam com análise das corridas, análise em cima dos cavalos que vão correr para realmente saber o que vai fazer dentro do mercado. Ah, Lucas, quer dizer que operar sem analisar é errado? Não, nunca. A primeira coisa que vocês precisam entender desse mercado, pessoal, é que não existe certo nem errado. O que a gente procura passar para os nossos parceiros é exatamente o que vem dado muito certo para a gente. E o assunto desse vídeo de hoje é exatamente entender o porquê que analisar uma corrida antes de operar gera uma certa segurança e traz mais tranquilidade nas operações. Bom, a partir do momento que você não analisa uma corrida, o que acontece? Você vai para o mercado sem nem saber onde focar. Você vai ter que ficar olhando várias movimentações financeiras. E isso, para quem está começando no mercado, a tendência é que tenha muito mais prejuízo do que ganhe. Porque a partir do momento que você já tem mais experiência, você consegue observar a leitura do mercado de forma mais rápida, aí beleza. A partir desse momento, talvez você consiga ter um resultado bacana sem uma análise, sem focar em apenas um cavalo. Mas pensa bem, pessoal. Você está começando agora, você está conhecendo esse mercado agora. Para quem já teve acesso ao Gixstoy aí, sabe que fica aquele tanto de numerozinho subindo e descendo ali. Você sabe muito bem que se você for para o mercado pela primeira vez ou nos primeiros meses aí e ter que ficar olhando aquele tanto de informação para ficar entrando e saindo do mercado, A tendência é que você se perca dentro do mercado, o que vai te gerar um prejuízo. Agora, a partir do momento que você fez uma análise da corrida, que você fez uma análise sobre qual cavalo tem a tendência de respeitar a sua estratégia, primeiro, você vai focado em apenas um cavalo. Você vai fazer uma observação da movimentação financeira apenas desse cavalo. Segundo fator, para quem opera com stream. Você vai acompanhar exatamente a performance desse cavalo na stream. Ah, Lucas, mas e se o cavalo apresentar uma performance boa e minha entrada foi em lei? Ok, você ainda tem mais não sei quantas corridas durante o dia para poder fazer a sua operação. Nós não podemos ficar ansiosos dentro do mercado procurando ganho em todas as corridas ou procurando querer fazer todas as corridas. Se você analisou aquela corrida, você escolheu um cavalo, o cavalo não respeitou a sua entrada em lei, por exemplo, ele começou a apresentar uma performance boa? Ok, espere a próxima oportunidade. Porque a partir do momento que você fica perdido dentro do mercado, as coisas saem da sua mão e aí é nesse momento que o prejuízo vem. Então tá aí, primeira dica. Por que analisar uma corrida? Para que você possa focar em apenas um cavalo. Você vai entender a performance daquele cavalo. Você vai ver se aquele cavalo está respeitando a análise que você fez. Segundo fator, você já vai para o mercado muito mais confiante. Você já chega sabendo o que você vai fazer e você já chega sabendo exatamente onde você precisa manter o seu foco. A partir do momento que você não tem um cavalo único para observar naquela corrida, você fica completamente perdido. Você fica procurando oportunidades em vários lugares e isso acaba gerando um certo desespero e uma ansiedade muito maior. Então, quando você analisa, você vai confiante. Você vai certo do que deve ser feito dentro do mercado. E a terceira e última dica é exatamente o fato que você consegue filtrar as melhores corridas. Pessoal, nós temos aí uma média de 30 corridas por dia. Eu, por exemplo, trabalho em no máximo 5 corridas por dia para bater a minha meta. E tem mais de um ano que eu não fecho um mês em negativo. Por quê? Exatamente pelo fato que eu faço um trabalho muito bem feito da análise e escolho aquelas 5 corridas certeiras para poder fazer as minhas operações. Ah, Lucas, mas você fecha no lucro em todas essas 5 operações? Claro que não. Tem vários e vários dias que eu fecho em prejuízo. Mas é um prejuízo que não vai interferir ao longo do mês. Acaba que no final do mês, contando os prejuízos e os lucros que eu tive, eu acabo fechando o mês em lucro. Então, a partir do momento que eu analisei, filtrei as melhores corridas, eu vou muito mais confiante e a minha assertividade aumenta e muito dentro das operações. Ok? Pessoal, espero poder ter ajudado com essas dicas sobre análises. E se você quer aprender um pouquinho sobre como analisar uma corrida, não perca. Ative aí os sininhos que nós iremos soltar uns vídeos básicos mostrando como funciona uma análise. E se você quer virar um expert em análise, não perca a promoção que a nossa empresa está disponibilizando para os novos parceiros, com acesso vitalício a toda a nossa plataforma. E você, que já opera no mercado, deixa aqui embaixo o seu comentário. Você acha que vale a pena ou não vale a pena analisar uma corrida para fazer as operações? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço! E aí ... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL